Fala, galera! Tudo bem, beleza? Amigo falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje, a gente vai conversar, cara. Na verdade, notícia não é boa, mano. Tem uma situação que tá acontecendo com computadores dessas marcas estilo Lenovo, HP, Dell. Essas grandes marcas que fazem PCs de escritório, né? Que tu chega lá na empresa e tem lá no escritório vários desses PCs. Assim como elas também fazem servidores, né? Computadores pra grandes corporações, pra trabalhar em office também no escritório ou mesmo o servidor que junta todo o banco de dados das empresas. Mas o que é o assunto? É a notícia ruim. Esse destaque tá sendo voltado pra processadores da AMD, galera. Eu vi alguns dias atrás aqui um vídeo do Linus. Hey, guys, where are you trying to bring it? Aqui no canal Linus Tech Tips. Com certeza deve ser o maior do mundo se tratando de hardware e PCs, etc. E ele mencionou aqui um vídeo desse site aqui. Fez um artigo. Esse serve-the-home.com. Esse site aqui, ó. E o caso da vez foi com a marca Lenovo, essa notícia, tá? Mas isso já apareceu em processadores Epic da AMD, que são os processadores de servidor. Em computadores da Dell também, por exemplo. Então é um recurso que nessas montadoras de PC, vamos dizer, isso tá sendo praticado. E é o que, galera? É, por exemplo, assim, ó. Eu vou abrir aqui pra comprar, ó. Um computador Lenovo. Vou abrir o site, tá? Tô usando como um exemplo, tá? Eu quero vir aqui em Desktops. Ó, vou vir aqui em Think Century. Think Century. É essa aqui, ó. Tá, meu? Eu quero... Cadê os PC, rapaz? Olha aí, galera. Cheguei aqui, tá? Ó, temos dois aqui, dois modelos. Vou pegar esse... Esse aqui maiorzinho. É, tô olhando no site e eu quero comprar esse aqui, pô. Tá aí, ó. Um Think Century. Uau! Show! Vamos ver aqui as especificações. Aqui, ó. PC compacto de alto desempenho, implementável em qualquer lugar. Segurança robusta, fácil de gerenciar, mesmo remotamente. Show! Qual que é a configuração dele? AMD Ryzen 7 Pro 4750G. Bom, Ryzenzão 7 dos bons. Com o vídeo integrado, vem com o Windows 10 Pro, beleza? Não diz aqui quanto de memória, né? Eu tenho que clicar aqui pra configurar ele, na verdade. Bem, enfim, eu vou pra comprar, tá? Eu vejo que ele vem com o Ryzen 7, vem com o sistema operacional, tantos gigabytes de memória RAM, na configuração que eu escolher, o armazenamento também. E ok, é isso. É um PC normal, mas utilizado em escritório, né? Então tem esse Ryzen 7, a empresa vai usar por tantos anos esse computador. Vai chegar um momento que vai começar a ficar mais lento, talvez obsoleto na visão da empresa, que as empresas também não visam só a questão de performance, mas às vezes até a questão de consumo energético. E faz o upgrade na máquina, ou faz o upgrade de processador, talvez. Vai tirar aquele Ryzen 7 que tem nesse ThinkCenter aqui e vai botar um Ryzen 9. E esse Ryzen 7 vai pra onde, né, galera? Pra onde é que vai isso aí? Ou essa máquina toda pode ser substituída. E pra onde é que ela vai? Ela pode ir pra algum leilão de escritório, né? Onde tu pode comprar... Tem vários leilões de PC, de informática, notebooks, computadores assim desse tipo, onde tu pode comprar um lote e vem 10 computadores, 20 computadores. Essa galera que compra nesses leilões aí, tem a ideia de pegar e fazer a revenda desses computadores. Muito parecido com um leilão de veículo. Ou senão vai comprar pra vender as peças separadamente, sei lá. A questão é que esse Ryzen 7, em algum momento, ele pode chegar pro nosso mercado de consumidor doméstico. É o que acontece muito aqui, ó, galera. No AliExpress. Onde a gente vive comprando, vive comprando, né? Mas onde ficou muito conhecido os processadores Xeon. Esses Xeon são o quê? Processadores de servidores, de grandes empresas que utilizavam esses CPUs, que na visão deles ficaram obsoletos, não serviam mais e chegou pro mercado doméstico. Consumidor normal, consumidor final. A gente compra isso muito mais barato e é altamente utilizável. E aí esses processadores a gente pode colocar em qualquer placa-mãe que bem entender. Inclusive os chineses criaram várias placas-mãe, que são as famosas X79, X99, que é um enjambre total, a placa-mãe, mas funciona, pra poder aproveitar esses processadores. Ok, até aí é tudo normal, né? Só que aí que vem a questão que dá um freio nesse ciclo de mercado. Onde talvez a longo prazo, daqui a alguns 5 anos, vamos pensar assim, esses Ryzen 7 que a gente poderia encontrar aqui também, nessa mesma situação que os íons, eles podem até estar aqui, mas com algumas limitações. Que é o quê? Tem um recurso de segurança desses Ryzen aí, que é essa questão aqui, a AMD Secure Processor. Dentro do silício do processador na arquitetura, tem um chipzinho, tem um microcontrolador na arquitetura ARM, que ele faz um gerenciamento de firmware do processador em conjunto com a BIOS e o hardware da placa-mãe do PC. E aí esses computadores de Lenovo, Dell, etc., eles estão vindo com um bloqueio, que é o quê? O processador específico que está instalado na máquina, ele vem com um bloqueio chamado PSB, que é o que tem nessa notícia, que é o foco do vídeo de hoje. Eu vou colocar aqui pra traduzir, tá? Ó, bloqueando os CPUs Ryzen com AMD PSB. Essa sigla PSB é do recurso AMD Platform Security Boot. É uma plataforma de inicialização segura, plataforma de boot seguro. E o que tem a ver, galera? Na BIOS desse computador, a gente pode ativar esse recurso AMD PSB e colocando ele em Enable, vai aparecer pro usuário pra ele fazer a confirmação de pegar esse Ryzen que está instalado na máquina e tem um fusível dentro desse Ryzen que é acionado e ele recebe uma criptografia em conjunto com o hardware da placa-mãe. E ele vai bloquear esse Ryzen pra usar só nesse sistema Lenovo, no caso de exemplo aqui. Se eu pegar esse Ryzen pra botar em qualquer outra máquina que eu for querer montar, supondo que eu comprei de segunda mão esse Ryzen. Pô, legal. O Ryzen é um set aí, ó. Eu vou instalar na minha máquina e qualquer outra placa-mãe não vai funcionar. A placa-mãe não vai nem chegar a reconhecer o processador. Vai parecer que o processador tá queimado, tá inutilizável. Mas na verdade é que ele tem um bloqueio de firmware que não deixa inicializar em qualquer outro hardware. E só com aquela placa-mãe originária. Olha só que loucura, né? Pô, tamo bloqueando o processador, cara. Até perde o sentido, computador desktop, né? Possibilidade de upgrade, de mudança, de troca de plataforma. Pô, o PC tu monta e desmonta do jeito que tu quiser e faz o que tu vai entender. E aí começar a aparecer uma espécie de bloqueio desse tipo é quase uma solda a beijar a um processador soldado na placa-mãe que não é soldado, mas que só funciona ali. Teoricamente não é a mesma coisa, mas... Deu pra me entender o que eu quis dizer, né? Tá limitado, tá grudado ali, pô. E assim, existem alguns níveis de limitação pra utilizar o processador em plataformas Lenovo, por exemplo. Em produtos da fabricante. Por enquanto eu não tenho uma segmentação pra... Ah, Lenovo modelo X, Lenovo modelo Y. Não é tão segmentado assim, mas fica só dentro da marca. Então quer dizer que pra mim utilizar esse Rising 7 que eu comprei e usado eu vou ter que ter um PC Lenovo. Ou seja lá qual for a marca, né? Ou vou ter que catar uma placa-mãe de um PC desse. A marca pra poder usar o processador. Fica aqui entrelaçado de novo. É muito ruim isso, né? Isso aqui já é um recurso utilizado nos processadores Epic, que são os CPUs de servidor da AMD. Isso aqui é uma notícia de 2020, ó. Des travamento com os Epic. Mas já não foi tão destaque, né? Porque aparentemente no mercado dos servidores já é uma prática mais comum. E qual que é a ideia desse recurso, galera, em si? Pelo que eu peguei já pra passar pra vocês. Existe muito tipo de ataque cibernético, né? É vírus. Questão de bloqueio de segurança pra acessar os dados. E existe um tipo de ataque que afeta o hardware já desde o início em furar o bloqueio, em furar a BIOS do computador. E a BIOS como é um sistema de baixo nível, o hacker tendo acesso a informações da BIOS, ele já consegue ter acesso a informação que vem depois disso aí, do sistema operacional. Inclusive o sistema UEFI é bem mais comum em notebook e em PC lá desde 2012. A BIOS UEFI já tem implementações de segurança na hora de dar o boot no PC pra matar alguns problemas da antiga BIOS, de processadores mais antigos. E esse sistema da AMD, o PSB, é justamente dando um reforço nesse aspecto. Porque no caso de um invasor, um hacker, ele faça um ataque de firmware a nível de BIOS no hardware, o processador já vai ver que a assinatura desse hardware tá alterada. E aí ele não deixa dar o boot. Tão entendendo? Esse que é o fim do recurso. O hacker pode ir lá e modificar a BIOS, o hardware da placa-mãe, pra conseguir acessar o sistema já desde baixo. Mas como o processador vê essa modificação e não bate a criptografia desse travamento da placa-mãe com o processador, aí ele não faz o boot. Ah não, esse hardware tá alterado, não é seguro. Pensando nesse ponto de vista, até parece interessante, né? Só que o problema principal é que... Às vezes não vai ser um ataque hacker, vai ser só uma troca de placa-mãe. E o pior de tudo é que não tem como desabilitar isso. E aí o processador fica travado eternamente naquela placa-mãe, naquele sistema. Isso implica diretamente nas questões de sustentabilidade, né? Agressão ao meio ambiente, que é mais lixo eletrônico que é gerado. Pô, vou ter que acatar uma outra placa-mãe agora? Se o cara estraga a placa-mãe, não tem mais acesso a um sistema parecido. Esse processador fica inútil, né? Olha só, galera, aqui no Twitter, eu tenho aqui uma foto de um usuário, ó, que ele tava fazendo uma troca de processadores, um 4750G e um 4650G e um ThinkCenter aqui, ó, de novo. E aí ele tinha essa informação, ó, quando ele botou um outro processador dentro, ó. Olha lá, ó. O novo processador foi instalado no seu sistema. Pressione Y pra travar o processador e executar o Platform Security Boot, o PSB. Ó, nota, o processador não vai conseguir ser usado em outros modelos. Então dá pra utilizar o recurso ou não, né? Mas se pegar e travar ele, colocar um Yes ali, ele vai travar o processador pra sempre nesse sistema, nesse PCzinho. É exatamente isso que o Linus fez no vídeo dele. Ele pegou lá, fez o teste, colocou no Lenovo, botou pra travar, depois ele botou na bancada de teste dele, a bancada não iniciava de jeito nenhum. Então é isso aí, né, galera? A questão mais eu penso assim, daqui a alguns anos mesmo, e muita galera já foi comentando isso com toda razão, acho que é o pensamento mais óbvio que a gente teria aqui, visando o nosso mercado doméstico, é depois de alguns anos, na hora de querer comprar um Ryzen usado, como já é feito hoje, e esse Ryzen não vai servir, não vai funcionar. Ao menos que vem lá um chinês e inventa algum tipo de módulo adicional pra colocar numa placa-mãe, ou fazer alguma espécie de modificação de BIOS da placa-mãe, pra que ela simule ser uma placa da fabricante. Não sei se isso seria alguma saída. Quando começar a sobrar um monte de Ryzen assim, até acho que os chinês aí vão inventar algum módulo de burlar isso, mas até agora não tem. Então ainda é uma espécie de problema. É brabo, né, meu? E no mais, é isso aí, galera. Esse é o aviso do vídeo de hoje. Oferecimento do patrocinador do canal, marca Ryzen Mode. Tem cadeira gamer, tem suporte de headset, tem super water coolers, tem mousepad, tem gabinete gamer aqui, ó. Ryzen Mode, tem air cooler. A Ryzen Mode, galera, faz vários itens de informática, vários itens de PC, fã RGB de um monte, vários modelos, gabinete também com preço acessível. Se tu quer dar um up no teu PC, seja lá o que tu quiser fazer no PC, tem um cupom de desconto MW informática que dá 100% de desconto em todo o site da Ryzen. Então aproveita, acessa aqui embaixo o link. Por aí também segue a Ryzen no Instagram, fechou? É isso aí então, galera. Muito obrigado pela força de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu! Tchau. 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 Tchau.